Obrigada Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, 44 anos depois do 25 de Abril este Governo encetou a primeira grande reforma da floresta, no ordenamento florestal, na gestão, no cadastro, na florestação e na reflorestação, na disciplina da plantação de eucaliptos. Parabéns por este pacote de medidas que é fundamental para a nossa floresta. Mas tudo isto se faz com pessoas. E é bom lembrar que das 45 vagas dos postos de trabalho colocadas a concurso, só 7 foram preenchidas na Marinha Grande e falo, naturalmente, do Pinhal de Leiria. Relativamente ao reforço do Corpo Nacional de Agentes Florestais, a pergunta que faço é se o Governo previu o reforço para o Pinhal de Leiria e quantas dessas vagas ficaram preenchidas. Um outro assunto, igualmente importante para a região de Leiria, que tem a ver com a questão das suiniculturas, que é um problema ambiental e um problema de saúde pública que tem já décadas. E todos nós sabemos, e as populações sabem e o Governo sabem, que não podemos contar com os suinicultores para encontrar uma solução para o tratamento dos efluentes e já foram perdidos dois financiamentos comunitários para a construção do tratamento dos efluentes suinícolas. Pergunto, Sr. Ministro, se relativamente a esta matéria, que é preocupante para a região, pelas questões ambientais e pelas questões de saúde pública, se há alguma informação sobre, para se poder ter o tratamento dos efluentes suinícolas. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente.